Eu me chamo Lisa e junto com a professora Elisângela, nós fizemos o artigo Núcleo de Fotografia da UTFPR, Projeto de Extensão com Ferramenta de Valorização e Divulgação da Fotografia. Ele reconhece a importância da fotografia como ferramenta de desenvolvimento da visão crítica e de reconhecimento de ambiente e produções gráficas. O Núcleo de Fotografia teve sua origem em 2021 e continua a funcionar até hoje em 2022. Ele passou a maior parte do seu funcionamento devido à pandemia. O período de análise do artigo é de agosto de 2021 a agosto de 2022 e a natureza do artigo é uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, ou seja, descreve as atividades realizadas pelo Núcleo de Fotografia e analisa como isso afetou subjetivamente todos os participantes. A equipe do Núcleo é formada pela coordenadora Elisângela, coautora desse artigo, pelos estagiários remunerados e não remunerados, no meu caso, remunerado com uma bolsa, e pelos voluntários. A primeira iniciativa que vai apenas ser destacada são as exposições realizadas com os alunos de matéria de fotografia do curso de Design e Design Gráfico. A primeira exposição onde é trata de fotografia abstrata, a empatia trata de conscientização sobre o Parkinson, A vai uma dica aí é lida com a conscientização do consumo e produção conscientes de alimentos e os diários fotográficos eram uma conclusão da matéria. As serpentinas fotográficas eram exposições abertas tanto ao público quanto à comunidade externa, funcionavam semanalmente, todas as quartas-feiras, tinham 24 horas para serem realizadas e cada vez com um tema novo. Aqui tem um exemplo das postagens realizadas nas primeiras serpentinas. O projeto do Alberto de Fotografia foi uma iniciativa presencial em parceria com a Slow Food Academy, no qual contou com a exposição presencial da Vai Uma Dica Aí, com a apresentação das atividades de ambas as iniciativas, com bate-papo com os convidados internacionais do Slow Food Academy e uma oficina de fotografia de alimentos no final. Prelúdias Fotográficos é um e-book que disponibilizou de maneira online e gratuita as produções dos alunos e alinhados de materiais técnicos sobre fotografia. As reuniões abertas foram reuniões online presenciais abertas à comunidade com pauta livre sobre a temática de fotografia. Aqui tem os participantes do projeto aberto de fotografia citado anteriormente. O foco seletivo foi uma iniciativa na qual eram expostas atividades e eventos interessantes na comunidade sobre a temática de fotografia. O alcance dinâmico foi a distribuição dos materiais reproduzidos anteriormente. O site do Núcleo de Fotografia funcionou como um arquivo para as produções realizadas pelos estudantes e pelos membros do núcleo. Sobre algumas estatísticas de alcance do núcleo, foi observado entre os meses de julho e agosto um crescimento de 9,8% nos seguidores e de contas que interagiam constantemente nas redes sociais de 282%. Outro exemplo desse crescimento constante pode ser a participação nas repetições fotográficas. Como limitações da realização do projeto, pode-se observar o trabalho à distância e o pouco conhecimento prático no começo da realização. E como valores do núcleo, podemos exaltar a disponibilização para a comunidade textos, posts, livros, vídeos curtos e até aulas de maneira online e gratuita, de exposições abertas a todos, pondo assim o Núcleo Comum, uma plataforma de ensino, exercício e expressão dessa ferramenta artística e social, valorizando assim a fotografia. Muito obrigado. Aqui um breve agradecimento às equipes que disponibilizaram a bolsa e às comunidades do Slow Food Academy e dos núcleos de fotografia e animação e do projeto Aproveita pela parceria. Aqui algumas referências utilizadas na realização do trabalho.